Ela vai aproveitar que o Enzo tá quietinho e daí ela não precisa mais ficar olhando ele e ela vai lá na cozinha pegar bolinha de chuva pra gente, né, Clara? Ai, mas a mulher parece ser tão brava. Claro que não, ela é muito legal, vai lá. Ela vai brigar sim se ela for, para de fazer isso com ela, Erika. Claro que ela não vai brigar, vai lá, Clarinha, já, agora. Ai, tá, 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 tá indo. Vou pegar aqui com as meninas. Onde você pensa que você vai, menina? Eu vou levar os bolinhos para as meninas que elas pediram. Não, menina, não. A hora de vocês comerem, eu vou chamar vocês aqui na mesa. Agora você vai ficar sem brincar, vai para o quarto. Ah, ela se ferrou. Gente, já tem muito tempo que eu tô aqui, será que eu não já posso sair? Lógico que não, né? Ela falou que você vai ficar aí até a noite. Tem nem meia hora que você tá aí? Ela não falou nada disso. Para de entender com ela. Lógico que ela vai dar para poder sair. Fica quieta. Mas, enfim, se você quer sair, então sai. Mas você dá banho no Enzo, porque ele já cagou de novo. Mas é melhor do que ficar aqui, né? Ai, Enzo, você é tão bonitinho, mas é tão cagão, né? Mas, enfim, eu acho que vai ser mais fácil só colocar você na água, né? Então, dessa vez, não precisa ficar limpando, limpando. É só colocar você na água, daí... Ai, Enzo, tá difícil. Não chora. Mas não presta para nada mesmo. Vai matar o menino, é? Enzo, você não quer sentar. Você ainda não entendeu que ele não senta ainda? Ele é muito pequenininho. Vou ir lá do outro lado tentar puxar a roupa. Ai, deixa eu ver agora. Eu acho que eu consigo. Ah, tá difícil. Saiu. Pronto, Enzo, pronto. Agora vamos para o seu banho. Não era melhor você ir lá, porque daqui a pouco ela vai acabar matando o menino mesmo. Ah, não vai não, vai não. Qualquer coisa a gente vai e só corre lá. Tá gostando do banho, né? É, você gosta de tomar banho? Tá querendo. Ai, tomara que eu não feche minha mão. Eu. Ai, vamos lavar esse pezinho bonitinho, né? Meu Deus, claro. Cuidado com o Enzo, tadinho. Você vai machucar ele. Ele não é elástico, não, querida. Pode mexer com as pernas dele, assim, não. Ele vai cair aí. Meu Deus. Você tá dando banho de coco, né? Ai, você tá com a água de nojo. Ai, sai daqui, vai. Deixa que eu dou o banho, né? Deixa eu tirar essa água, colocar uma água limpa. Então, banho direito nele. Mas eu tô dando banho direito. Ah, claro. Tá sim, banho de cocô, né? Pronto. Agora sim, uma água limpa pra você colocar o pezinho, pra você entrar, né? Não é uma água de cocô igual tava. Agora sim, você pode colocar o pezinho, molhar, tomar um banho direito. Pronto, já coloquei a fralda. Agora você faz o resto, né? Porque você já tá muito folgada. Eu já dei banho pra você. Agora, coloca a roupa. Consegui colocar a parte da frente. Ah, só queria te avisar que tem que amarrar atrás. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, eu não sei da laça ainda. Mas eu tenho que saber. Ha, ha, ha. Pronto, já dei. Meu Deus do céu. Pronto, já vesti você. A calça não precisa tá calor. Tenha a calça nele. Mas pra que se tá calor? Eu estou mandando você colocar. Então, coloca. Pronto, agora ele tá limpinho. Acho que ele vai dormir e eu vou poder brincar. Oxe, que brincar. Você não tá de castigo? Ué, mas eu não tinha saído? Não, era só enquanto você dava banho nele mesmo. Hum, eu não aguento mais. Eu vou brincar com o meu celular e eu não quero que ninguém mexa nele. Mas eu não quero mexer no seu celular, eu quero brincar de outra coisa. Só obedece. É, Elika, para de grante. Deixa eu sair dali. Por que você fica fazendo isso com ela? Ela é muito chata, ela é insuportável. E eu não tô fazendo nada. Ela, você tá defendendo tanto ela e depois você vai ver que ela não presta, que ela não é gente boa, entendeu? Você vai ver. Ai, você encrenca com todo mundo mesmo, né? Quando eu cheguei, você também encrencou comigo. Agora com ela. Eu não tô encrencando com ninguém, que saco! Ai, todo mundo já dormiu. Agora é a hora de colocar o meu plano em prática. Vou colocar o celular aqui debaixo do travesseiro dela. E eu vou procurar e depois... Eu vou falar que foi ela que eu vou, porque vai estar no travesseiro dela. Pronto, agora é só dormir e esperar ficar de manhã. Ai, ai, ela vai se ver comigo. Cadê meu celular? Aaaaaar! Aaaaaaar! Aaaaaar! Obrigado.